Fala galera, não sei se eu tô triste ou se eu tô feliz Eu tô feliz se o carro vai no dinamômetro, eu tô triste que eu vou tá dentro e o Igor tá dirigindo É isso aí galera, dia de dinamômetro Ô Pocotó, Pocotó Quantos Pocotó que ganhou, Pocotó? Vai viver agora Ô Igor, por que eu vou na frente? Não, ô Daniel, sacanagem Sacanagem eu ir na frente Ô Igor, não precisa acelerar não, porque o carro já tá acertado, tá? Não precisa acelerar não Não, como é que eu vou chegar lá sem acelerar? Eu mexi, eu tenho que acelerar de novo Ó, o embreagem tá acabando, hein Daniel Esse embreagem tava bom Você já ligou o Waze pra ver se tem polícia? Pelo menos isso, você fez? Sem mensalada comigo Ai meu Deus, tem que ligar o Waze aqui, meu filho Se é blitz aí, nós estamos porra Não, o documento do ano passado tá pago Documento do ano passado tá pago Ah, então tá bom, então Esse ano não pagu ainda não Ou era bom passar por ali, não Por ali, ó Ó o barulho Véi, vai na manhã aí, Zé Galera, acabou a gasolina lá no nosso adfate Avenida de cima Acabou o álcool, né? Só de virar o carro ali, deu ar Esse barulho tá fazendo Não é um peru Não é um peru, é o ar no adosador É, às vezes a gente tem 39 cavalos e 2 peru É, 39 cavalos e 2 peru Ganhou, ó Daniel, você botou um kit turbo ganhou 2 peru Um cavalo de 3 pernas? Caramba, velho Caramba, velho Sério mesmo, velho, acabou o álcool Ô Daniel, nem precisa colocar álcool no carro, hein, velho Ué, mandaram não sair ontem Ah, mandaram Ainda falei, vou embora com ela Mandaram se pular no buraco Proveio de embalo aí, meu irmão Proveio de embalo, proveio de embalo Só passar reto Ai, meu Deus Deixa eu ficar meus pés aqui Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar O posto tá no finalzinho dessa rua Bora, bora, bora Acabou a embreagem também? Além do álcool? Tá fraca a embreagem Além do álcool, acabou a embreagem? Vamos chegar, dá tanta potência pra tirar a embreagem Tá amarrado Aqui É, o que que eu ia perguntar? Pra você que eu esqueci já? Esqueci o que que era que eu ia perguntar Ah, é Se eu tô, se tá enchendo, tá andando e acaba o álcool do nada Quebra? Dependendo da situação, às vezes falta tanto combustível que nem quebra Mas aí, se ele estiver enfraquecendo, quando seca a curva, essas coisas É, lógico que é perigoso Então, Carlos, tudo isso Nunca consegue levar menos de um barco de combustível Você tá ouvindo, né, Daniel? Pelo menos meio tanque, tá? Mas sempre vai dar Vai tá, né? Aí o postinho aqui, Zé, ó Graças a Deus, seu dano O dosador tá reclamando ainda, ó Nossa, velho Daniel, carro turbo sem álcool, velho Parei de gravar Se ele pode Três e dezoito álcool Quanto tá na cidade, vocês aí? Três e dezoito, meu irmão? Quanto você vai botar, Daniel? Eu nada Quanto você vai colocar? Eu nada Ai, eu que tenho que botar álcool pra você? Vai Ai, vou passar Nossa, velho Ô, Daniel Eu vou tirar esse cubos Cinquenta de álcool Cinquenta de álcool Patrão Cinquenta de álcool, Daniel Você dá pra gente passar de dinamômetro que acabou Dá pra aberturar, ô Daniel Ah, tem chave Tem chave Ah, tem chave Ah, tem chave sim Ah, tem chave sim Ô, Daniel Como é que você vai fazer agora, velho? Seu carro tava acabando a gasolina direto Aí agora você tá no álcool O álcool gasta mais e é tubo Mas vai acabar Vai acabar a gasolina não O que você vai arrumar, velho? Acabou o álcool, né? Vai acabar o álcool Vai acabar o álcool Vai Nossa, Daniel Você tá bem bacalhado E aqui essas ferramentas aí é pra quê? É pra nós Cara, tá ruim Essa daqui com essa daqui Ah Essa com essa daqui Só pra quem sabe Isso aqui é pra aumentar a pressão Aqui, ó 17 a lá em cima Que é pra aumentar a pressão Dizem que vai botar 2,5kg Aham, tá Você brinca, viu? Essa com essa é mais pressão Agora essa com essa é mais gasolina E essa daqui, ó Achei que tem Você brinca, viu, Danielson? E essa aqui também tô levando Só porque Vai aqui, né? Se caiu com a coisa do carro Caiu com a peça Você só prende o ligado de peça assim E vai embora E segura E tipo bateria Você prendeu a bateria? Fala nisso? Prendi 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 Deixa eu ver Mentira O Daniel não fez esse nome Mentira, mano Mentira, velho Véi, o Daniel amarrou A bateria com fita Ô, Danielson Não tem juízo, não, velho? Olha aqui, mano Estrangula gato, velho Fita Harry, mano Putz grilo, velho Ô, Danielson Não tem juízo, não, mano? Porra, velho Sacanagem, velho Ô, se eu fosse um policial Eu rebocado esse carro Se eu nunca mais te devolvia Véi, você tá andando de carro tuba Marroco, abraçadeira A bateria E eu tô andando nisso Igual eu tô regulando E você tá regulando isso Você não tem vergonha, não? Vai caçar seu creia Preparador Tem condição, não Misericórdia, velho Tem lógica não, Daniel Quantos litros? Quantos litros que deu, hein? Cinquentão Quinze litros de álcool Será que anda bem, Patron? Quinze litros? Dá pra chegar aonde? Quinze litros? Ó, que B.O, velho Eu vou dizer Solta a verba, hein, Daniel? Eu vou dizer Plim, plim, plim Solente pra academia Para de reclamar da direção hidráulica Pra mandar, pra mandar Para de reclamar da direção hidráulica Do Daniel Duraulica Direção Duraulica Ó, Daniel Vou ligar o Waze aqui Pera, Waze Dá pra crer que a gente dirigiu esse aqui Até na Bahia Desse jeito, velho Mas eu tô acreditando que eu tô reculando Aqui 2.500 km, velho Andando nisso aqui, cara Nós não temos juízo, não Rolou Vamos lá, bravo Ai, empada aí, meu filho Devagado, cara da frente aí, meu filho Se bater, acabou PT Cada um paga o seu Daniel, você não vai cansar desse barulhinho, não? Não, nem um pouco Sério mesmo? Não vou, não Eu já tô cansando desse barulhinho Tem jeito de colocar um pente de não pente não De turbina igual caminhão Tchoo, tchoo, tchoo Tchoo, tchoo Que trem é da hora, velho Mas aqui, tem jeito ou não tem? Um carro de gasolina assim. Acho que não, porque não tem jeito, porque dá um ponto frio. O sistema do diesel, o funcionamento do motor é diferente. Ó, ia ser da obra, Daniel. Tchudu! Tchudu! E morreu! Parabéns, cara. Nem olhei pro lado, você olhou pro lado? Nem olhei pro lado. Cê olhou pro lado? Cê é doido? Passei aqui durinho, e ó, estrala! Cê nem mexeu, cê mexeu, Daniel? Cê olhou pra cara dos policial, Daniel? Eu vi que era amanhã e um homem. Cê só olhou isso e virou a cara? Fingiu que não tava nem vendo. Fingiu que cê tava todo legalizado. Eu tô, eu tô todo legalizado. Cê assumiu que cê tava todo legalizado. Eu tô legalizado. É, tá assim. É, Daniel. É, Daniel. Minha mãe deixa eu tô legalizado. Se a sua mãe deixa, pode. Minha mãe deixa. Sua mãe deixa. Demorou, então, mano. Demorou. Vai, bobinho. Só adrenalina, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus. Devagar, velho. Ô, tá arrepio, velho. Ó, a perna tudo arrepiada, velho. Os caras tão achando que é zoeira, velho, que eu fico cagando. Eu cago mesmo. Ah, e eu não expliquei, não. Ó, galera. Galera do Instagram que me segue lá, eu expliquei pra vocês, pra vocês entenderem. O que que acontece? Uma vez... Deixa eu ficar, tá aí. Eu tava andando aqui, igual eu tô agora, de garuco, de carona. Aí, um amigo meu foi fazer uma gracinha e acertou o poste. Acertou o poste. Aí o poste veio assim, ó, na minha cara, velho. Aí eu recolhi as pernas. Na hora que eu recolhi as pernas, o poste bateu, né, e aí amassou assim, ó, meus chinelos, ficou em várias ferragens. Graças a Deus, ninguém me machucou. Mas se eu não tivesse recolhido as pernas, eu tinha ficado sem perna. Então, desde então, velho, eu não gosto de andar de passageiro, nem ferrando. Fiquei mó cagão. Na verdade é essa. Eu percebi. É, fiquei cagão mesmo. Olha aí, é porque a parada, eu sou conduzido, né, eu não tô conduzindo. Uma coisa é que você tá na pilota. Quando você tá na direção, velho, você tá ali, pá, pá, pá. Agora, você tá aqui no passageiro, você não sabe o que o cara vai fazer. Ô, louco, mano. Aguenta, aí eu cago mesmo. Aí eu falo, pode ser que eu vou pegar qualquer barata que eu vou descer e pegar o ônibus. Falo mesmo. Falo mesmo. O que? Vai. Uhul! O bom, hein, Daniel? Mil milhão de anos depois. Que isso, velho. Esses caras ficaram doidos, velho. A turbina do Daniel é muito grande, mano. O louco. Que isso. Ô, Igor. Se o Daniel conseguiu, todo mundo consegue, hein? Tipo isso. Só tem força de vontade mesmo. É isso aí. Hã? É, o povo é a força de vontade e tem que... Ô, Daniel, é só ter força de vontade, Daniel. O que? Grana, mano. Não, não é só minha grana, não. Dá um conselho pra galera aí, Daniel. Mas tem que acordar cedo e trabalhar, Daniel. Podar cedo e trabalhar? O povo quer ficar em casa o dia inteiro aí, jogando videogame, vendo... Free Fire. No WhatsApp. Netflix. Depois, todos os caras falam. É só... Andando com o celular de 5 mil real. É, oi. Quando você comigo... Uma fração... Aqui, ele tem 5 mil real aqui, ó. Um kit turbo e um card mil. É. 5 mil real aqui, ó. Aí. Tem gente que prefere iPhone. Aqui, tem gente que prefere iPhone, hein. Ah, tá aí. Quando chove aí, tá sentando iPhone. Você já senta no iPhone, pede pra eu levar pra casa. É, oi. Não, acho que é o talentinho. Aqui. Vai pra Bahia de iPhone. É, oi. Ai, doi. Base de calibragem, galera. Ó o furacão de barulho, mano. Ó o furacão de barulho, mano. É, oi. É, oi. Carai, mano. Aqui, não era só pra calibrar? Agora já foi, né? Isso aí foi, mano. Já foi? Nossa, eu vou filmar isso que não. Já foi, já? Vai, mano. Só isso aí mesmo? Ah. Dá pra apertar, mas é estranho, hein. Dá não, Daniel? Não, pera aí. Não esquece de falar. Vamos lá. Uhul! Caralho! Toda a gente tá com medo, é lá, escondendo. Não, porque... Não, porque... Não... o legal é isso aí vai ouvir agora vai doidão agora vem ai doidão 96 96 e ela não chegou lá no pressão ainda não chegou num Daniel vai tocar o parafusinho agora para chegar no um agora no parafusinho é arranca os parafusos logo em Daniel não tô Torres 30 é o fim chega até o final da vida aí o seu carro já tá deixando marca aí o cara vai cobrar mais caro taxa de limpeza mano olha aí velho seu carro já passou óleo para caramba mano ô louco velho ô que isso velho 96 pôneis 4600 praticamente quase é nossa mãe quatro caramba velho 96 pôneis será que chega no 100 agora eu acho que a diferença foi aquela égua no sigo Daniel chamou aí para atrair os pôneis mas aqui vai deixar ela nunca um quilo um quilo um quilo eu tô desconfiado que essa turbina e o Daniel nós vamos ter que trocar o nome dela trocar miolo aliás ele já foi nome no carro eles vão colocar o nome da turbina Jesus que ela faz o milagre da multiplicação multiplicou os pôneis multiplicou os pôneis do Danielson caramba velho vão chegar num quilo agora galera aqui será que o motor aguenta chegar no quilo aqui a pior hipótese pode acontecer pior problema pode acontecer estourar a biela na pior das hipóteses então pode voar a biela na pior das hipóteses então pode voar a biela não dá sinal antes não tá arranjado por esse carro que o motor tá sempre os carros direto a gente não consegue ouvir muito pode crer pode crer galera não sei se o áudio ficou bom mas o Igor falou que a gente não consegue escutar muito bem o barulho do motor porque o escape tá direto então como o escape tá direto a gente não consegue ouvir bem mas que ele dá sinais antes da quebra tá ele dá os sinais na trave na trave noventa e nove velho você ganhou cinquenta cavalos que isso que isso noventa e nove trinta e nove cinquenta cavalos caramba então peraí aqui significa então que esse aqui foi a primeira vez que a gente veio e onde que eu vejo a potência da primeira vez trinta e nove quando a gente veio e agora tá noventa e nove noventa e nove rodas e aí o motor o motor oi 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 em Daniel. O que é isso, maluco? 110 pôneis. O que é isso? Ô, louco, véi. 110 pôneis. 110. 110 pôneis. O que é isso, Daniel? Tá de parabéns, véi. Nú. Monstruosa. O que é isso, galera? 110 pôneis. Agora tá maluco. Boa, boa, boa. Aqui, a telinha. Aqui, a telinha que aparece o reloginho. Aí. Lua. Lua. Aí vamos nós pra lua. Que isso, véi. Esses caras tão muito felizes, véi. 110 cavalos. Incrível, incrível. Show de bola, show de bola. 11 quilos de toque. 11 quilos de toque? É. Tá bem legal. 39 com 11. Ó, é uma coisa? Não. Agora. 16. Muita coisa. 6 quilos de toque. 6 quilos de toque. 6 quilos de toque. 7 quilos de toque. 7 quilos de toque. 7 quilos de toque. Ô, louco, mano. Monster, monster. 110 cavalos. 110 cavalos de roda, hein, Daniel? De roda. Que louco, véi. Agora dá pra gravar o dump nessa aqui. Agora o dump. Ah, vai sim. Na HR. Dá pra levar um HR. Tá, na HR. Não leva não. Na HR, você brinca com a HR? Não dá pra brincar de HR, não, tá? Que isso. Galera, vocês viram aí, então? O carro foi pra 110 pôneis de roda, hein, Daniel? É, oito. 110 pôneis de roda tem essa diferença aí, galera. Isso mesmo. Então, se a gente for jogar aí 20% pra cima, teria quase 135 cavalos. Então, no documento dela tem 89 de motor e ela deve estar rodando aí. Aqui, não tem jeito de saber, não, né? De motor exato, não tem jeito, não, né? Só no ginormão de bancada. É, mas aí o final é o que você faz isso, né? Geralmente, 50%, mas a gente tem que se coloca pra qualquer time, cara. Entendi. E rua, fala que perde mais. Porque você tá relacionado não com a transmissão, mas tem carro. Mais balanceamento, tudo isso interpreta... Tá, então a original ali de 89 no documento, na roda ela devia ter 70. Né? O dia de dia tem uns 70 aí. Então, 70 pra 110. Quanto aí, Daniel? Faz a matemática aí. Ah, vários. 40, mano. Não, mas o carro veio do motor de pensado. Não, eu ia se comentar isso. Um motor totalmente vacalhado. Um motor completamente vacalhado. Carro tá com 39 cavalos. O carro tá com 39 cavalos. A gente foi de 39 pra 110. É incrível. Incrível mesmo. Virou um motor novo, hein, pô? Queria deixar um agradecimento especial pro Machado no vídeo. Não, não, Muriel. Obrigado, Machado. Tava pro Machado. O Machado é quem fornece o kit turbo, galera. E o kit turbo dele é o pleto. O kit turbo dele é o único que tira o seu carro de 40 cavalos para 110 cavalos. Incrível. O kit turbo do Machado, ele tem a diferencial que realmente é completo. Então a gente não precisou de sair pra comprar nada. Tudo ele veio, né? E detalhe. Quem quiser aprender a fazer igual, exatamente preocupado com isso, porque a galera do Apala na Veia preocupa muito com você, faça na sua casa. Ensinar. Eles fizeram, montaram, né? Uma infraestrutura toda com a montagem desse kit. E a gente gravou o curso. Então a gente tem um curso de como montar esse kit, como acertar, pra você conseguir fazer, assim, com todos os riscos, todas as peças, entender como funciona. Então, hoje, a galera do Apala na Veia, se quiser, os seguidores, se quiser, aprender a fazer em casa. Turbinar o carro, ajustar. Nós fizemos nesse carro. Esse carro foi a base do Apala na Veia. Então, o curso foi montado pra vocês entenderem como funciona, pra aprender a fazer e pra tirar o mesmo resultado. A verdade é o que o Igor falou. A gente filmou todo o processo do kit turbo da Caravan do Daniel. A gente filmou a montagem. Então o Igor fez um curso, gravou o curso completo, explicando o passo a passo de cada peça, pra que que funciona, como funciona, como é o funcionamento da peça, o que que tá bom, o que que tá ruim, o que que vai mudar, o que que vai melhorar. Então o curso é extremamente completo. Não precisa de ter experiência nenhuma. A instalação, eu fiquei boa pra ver, é extremamente simples. Você pode fazer na garagem da sua casa. Não precisa de ferramenta especial, nada disso, tá? Então ele ensina desde a parte da montagem do kit ao acerto. Então parte de carburador, distribuidor, etc. Tudo isso daí tá dentro do curso do Igor. A gente tá dando o maior curso pra ele que o curso ficou. Fota, não pode falar palavrão. O Léo colocou o Fio aí. Mas o curso ficou nota 10, excelente. Vale muito a pena, principalmente pelo valor, tá? Você vai ter o curso aí acessando ele por 10 anos. E todo mundo que fazer parte do curso, gente, tem uma mentoria, tá? Tem um grupo no WhatsApp, onde bate bola lá direto a respeito do kit, a respeito da montagem, de como é feito, beleza? Acerto, o que mais tem lá, gente? É, a galera teve dúvida, pô, apontei o kit. Tô com dúvida de alguma coisa? Chama lá no grupo. Chama no grupo. E a galera vai trocando figurinha, né? Já tem gente lá que já comprou o grupo. O que é legal é isso, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro. Por isso que a gente fez um grupo, e não simplesmente um manda dúvida. Porque a dúvida de um é a dúvida do outro. Então sempre vai tá aprimorando e aperfeiçoando lá no grupo, beleza? Ficando mais um vídeo aí, ó. Foi, 110 pôneis. Ganhamos, 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 ganhamos. Ganhamos, 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 gan